Um dos maiores eventos sobre empreendedorismo digital no Brasil vai movimentar a capital nos próximos dias. Ainda dá tempo de você se inscrever no FIRE 2016. É uma ótima oportunidade para quem procura alternativas de emprego e também ganhar dinheiro em uma das áreas mais promissoras do mercado. Tudo começou de forma bem tímida, mas agora, um ano e meio depois, a empresa ganhou sede própria e contratou funcionários. A ideia veio dos filhos de Cristina. A família trabalha junta, vendendo cursos de educação infantil pela internet. O Minuto Mães que Educam dessa semana é sobre birra fora de casa. Eu estava aqui no supermercado, fiquei inspirada. Eu como professora dentro da sala de aula, na escola, percebendo todas as dificuldades das famílias na criação dos filhos, era um desejo que eu tinha. A gente percebeu, vamos juntar o que a gente está aprendendo de marketing, de vendas de internet e vamos juntar ao que ela sabe. Mães que acompanham a gente de Manaus, do Acre, do Sul, do Nordeste, de outros países, do Japão, da Rússia, de tudo quanto é lugar. E isso tudo graças à internet. Se a gente fizesse de outra forma, muito dificilmente a gente ia conseguir ter esse alcance que a gente tem hoje. E a Cristina faz parte de uma minoria, viu? De acordo com o site de pesquisas da internet, 83% dos empreendedores do setor digital no Brasil são homens entre 25 e 40 anos. Mas antes de vender o produto, ela também teve que buscar conhecimento. Como ela fez isso? Buscando consultorias e participando de feiras, uma delas realizada por esta startup da capital. De acordo com o diretor de marketing, os eventos de empreendedorismo digital são uma ótima oportunidade para começar um negócio. O cara está trabalhando na internet, ele pode pensar como uma renda extra, mas como uma estabilidade financeira trabalhando com a internet. Ou seja, você pode lançar um curso, você pode lançar um e-book, você pode lançar um aplicativo. A boa notícia é que BH vai receber um dos maiores eventos do setor no Brasil. Primeiro a gente fez questão de fazer em Belo Horizonte, sair do circuito Rio-São Paulo, para trazer os grandes nomes do Brasil e do mundo, para poder trazer conhecimento para as pessoas aqui. E o público pode esperar um conteúdo espetacular. A feira acontece nos dias 31 de agosto e 1 de setembro no Palácio das Artes, em BH. Assinantes do Jornal Estado de Minas tem desconto para participar desse evento. Acesse www.em.com.br barra Fire 2016.